Boa tarde gente, aqui o nosso amigo borracheiro aqui, o Wilson, né? Tá colocando o pneu aqui do 24-23 Já colocou um, né? A outra aqui atrás Olha só Ele tá colocando Ele tá tentando dizer, né? A posição dos pneus Já tá de um jeito aí pra colocar, né? Vocês tão vendo? Tá vendo a diferença? Daqui pra trás ele consegue É o borracheiro agora aí da empresa aí Empresa Manu Entra vestido e sai nu Ele vai colocar o pneu, não vai? Só que é o seguinte Você não riria do carro não Que tá aprendendo agora Você não tira a sala do carro não Que tá aprendendo agora Bora enxergar Tá vendo a diferença, né? Ó, ali Olha lá Valeu, Belil Veja visto Deixa ove fazêr-lo Pra já viu Qual que dá a boa É o vídeo Válendo